É importante, importante para coroar o ano desses garotos. Nós batemos de atraso na Brata do Japão, batemos para o Santos na final, batemos de atraso no Carioca. E essa mulher cara é muito dedicada, e eles merecem comemorar o último ano ainda. Fechou com o Sérgio de Ouro, fechou a nossa história de 2016 com o título do Sérgio Guerreiro. Vai lá comemorar! Música Música